Hoje nós tivemos aqui no Simpo São Paulo um debate sobre o tema da terceirização e do trabalho docente e eu acrescentei o trabalho decente. No tema da terceirização nós tivemos recentemente uma alteração legislativa importante e um posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre decisões do Tribunal Superior do Trabalho que estabeleciam uma diferença entre terceirização lícita nas chamadas atividades meio, setor de limpeza, segurança, ou também naqueles casos de trabalhos especializados que não dependiam de uma subordinação direta do tomador de serviços e aquela chamada terceirização em atividade fim ou atividade preponderante. Tanto na lei da reforma trabalhista do ano passado quanto na decisão do Supremo se estabeleceu a possibilidade da terceirização na chamada atividade fim ou na atividade preponderante. A discussão que nós fizemos é como é que esse modelo de terceirização se aplica no chamado trabalho docente ou nas escolas. Não há dúvida de qual é a atividade principal ou atividade preponderante de uma escola, de uma instituição de ensino. Ela não se equipara, por exemplo, a uma indústria que teve de fato uma mudança significativa nos seus processos produtivos naquilo que se chama de descentralização. Então o que se procura discutir é quais são as consequências de uma terceirização ou para que serve uma terceirização na atividade fim. Se no modelo de indústria ou de alguns tipos de serviços isso significa que parte daquilo que era feito ou realizado pela própria empresa passa a ser realizado por outra empresa, como o caso típico das montadoras de carro, por exemplo, no caso de uma instituição de ensino ou de uma atividade docente, isso não se equipara, porque toda atividade de ensino é realizada a partir de um projeto pedagógico, de um projeto pedagógico que tem que ser compartilhado por uma comunidade pedagógica. E, portanto, essa ideia não se transpõe de forma imediata do setor de indústrias para uma atividade como uma atividade de ensino. Portanto, qual seria o objetivo de transferir ou de se terceirizar a chamada atividade fim de uma instituição de ensino? Essa é a provocação que eu fiz para a gente refletir. O que se vê em muitos processos de terceirização mundo afora é que todo processo de terceirização está ligado, de alguma forma, a algum tipo de precarização de direitos. Qual a finalidade daquele que organiza a atividade econômica, chamado empregador? É o maximizar o seu lucro. Como é que ele faz isso? Uma das formas é diminuindo o preço ou o custo do trabalho. E, com isso, diminui também os direitos daqueles que estão envolvidos nesse processo. Então, essa vinculação entre terceirização na atividade fim em especial, mas também na atividade meio muitas vezes, e a precarização das relações de trabalho, ela não é nova. Ela já aconteceu em boa parte do mundo. Então, a justificativa de que a terceirização vem para criar emprego, ela é desmentida por dados empíricos. Em geral, a terceirização vem para transformar empregos permanentes em empregos precários, ou empregos com menores garantias, com menores salários. Isso na atividade docente, o risco que isso pode acarretar é retirar esses trabalhadores, hoje docentes, do conceito de professor ou do conceito de docente, propriamente, transformando-os em prestadores de serviço. E, portanto, fora das regras de proteção de um sistema legal e de um sistema sindical que negocia e que estabelece nas convenções coletivas e nos acordos coletivos, direitos importantíssimos e cada vez mais importantes. Então, essa é a primeira coisa que precisa ser compreendida. de que a terceirização, na atividade FIM, ela tem um componente importante de precarização, somado especialmente à forma de organização sindical brasileira. Esse é um primeiro elemento para nós pensarmos e refletirmos. Uma segunda questão que também decorre dessa primeira, é qual é o papel, então, dos sindicatos nesse processo. É preciso que nós compreendamos que os sindicatos têm, para além da sua função organizativa, eles têm uma função importante que a gente chama de função normativa. Seu sindicato negocia com a empresa ou com um grupo de empresas por intermédio do sindicato patronal e estabelece uma convenção coletiva de trabalho. Até a reforma trabalhista, a legislação, ou seja, aquilo que é produzido pelo parlamento e vira lei, era a base sobre a qual se negociava, para cima. Atualmente, a lei permite que as negociações coletivas possam estabelecer patamares fixados acima da lei. A lei que era piso passa a ser, muitas vezes, teto. Todos os trabalhadores e trabalhadoras envolvidos em determinadas categorias têm que estar muito atentos ao processo de negociação coletiva, porque a retirada de direitos pode vir exatamente de um processo de negociação pela força que a categoria acaba não conseguindo ter para manter os seus direitos de acordos e convenções coletivas. Então, o sindicato não vive, não existe sem o grupo que ele representa. Isso significa que sindicato forte é aquele que tem uma base de trabalhadores importante para representar. Se eles estão pulverizados em diversas empresas que já nem pertencem mais à sua categoria, isso enfraquece o modelo de negociação coletiva. Se eles estão todos reunidos num grupo mais homogêneo de trabalhadores que pode, portanto, exigir a aplicação dos seus direitos e construir aqueles direitos através de acordos e convenções coletivas, eles estão mais protegidos. Portanto, é preciso pensar que o sindicato tem e exerce um importante papel de normatizar, estabelecer regras e pode estabelecer regras, inclusive, de limites de terceirização. Isso aconteceu em outras partes do mundo, onde houve alteração de legislação trabalhista e, em muitos lugares, a chamada subcontratação ou a terceirização, elas foram limitadas ou delimitadas em processos de negociação coletiva. Mas processos que envolvem, digamos, o reconhecimento da categoria do que ela está perdendo caso não se organize, caso não participe do sindicato, caso não consiga estabelecer uma negociação coletiva que lhe assegure direitos. Essas duas questões estão diretamente relacionadas. O problema da terceirização e o problema da negociação coletiva e da representação sindical são elementos que não se dissociam. E o risco, digamos, que se corre em processos de terceirização em atividade fim, tendo em vista o nosso modelo sindical, é deixar muitos trabalhadores à margem da proteção, tanto da proteção legal quanto da proteção dos acordos e convenções coletivas. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.